E hoje é o nosso primeiro dia aqui no município, onde nós iremos atender 40 pacientes. E o que a gente tem percebido ao longo da experiência? A grande necessidade que nós temos em falar em saúde mental, né? Porque muitas vezes a saúde mental é muito pejorativa, né? Se tem um preconceito em relação a isso. Mas isso tem caído. Por terra tem uns 10 anos que isso tem feito um impacto tão grande na vida das pessoas. Com a descoberta de novas drogas, de novos tratamentos e o aumento também dessas doenças. Como nós podemos ver, um aumento do espectro autista em criança nas escolas. Então hoje se tem a necessidade muito grande de se fazer promoção em saúde mental. E o que eu quero dizer para vocês da população? Que saúde mental não é só limitado à medicação. Então nós precisamos o que? Ter qualidade de vida. Como as medidas comportamentais. Eu sempre digo que quando um paciente precisa de uma medicação, então junta medicação, comportamento. E esse comportamento, ele é o que? A minha parte enquanto paciente. Como atividade física, terapia, meditação, o apoio familiar, espiritualidade. Então tudo isso são contextos que junto com a medicação, a gente vai ter um bom impacto nisso. Lembrando que a maioria das doenças psiquiátricas, porque uma ansiedade é uma doença psiquiátrica, uma depressão é uma doença psiquiátrica. Então nós precisamos tratar como doença e fazer a nossa parte. E eu vim de um polo muito grande, onde a gente vê muitas internações. Então a tendência é piorar. Então estou aqui dizendo para vocês que estou à disposição. Vou vir aqui no município, acredito que seja uma vez por mês. E hoje já dando um pontapé com 40 pacientes em atendimento. E esse pontapé que o município está dando também, trazendo profissionais como a senhora aqui, é um avanço na nossa saúde, não é doutor? Com certeza. Isso eu vi até, acabei de receber aqui o elenco das medicações da saúde mental. E eu fiquei assim, bem feliz. Por quê? Porque muita gestão não enfatiza isso, a saúde mental. Então aqui, pelo que eu acabei de receber, para eu poder trabalhar com as medicações que o município disponibiliza para nós e para os pacientes, me deixou muito feliz. Que vê o quê? Um compromisso da gestão com a especialidade da saúde mental e com a psiquiatria. E aí Obrigado. Obrigado.